Oi, gente! Tudo bem com você? Então, gente, no vídeo de hoje, eu vim arrumar meu material escolar de 2020 Porque, assim, minhas aulas nem estão previstas pra começar ainda Mas, assim, eu já fico com meu rabo coçando pra poder arrumar meu material escolar, cara, sério Meu Deus, eu fico assim ansiosíssimo, cara Eu sou assim, tipo, eu começo, né, o ano, assim, tô de honra Eita, empolgação brava No final do ano que eu tô querendo que a escola pegue fogo pra nós ir embora, já Ó, gente, eu vim arrumar o quê? Meu material escolar Porque, tipo assim, tá no sacolão aqui ainda que eu comprei umas coisas lá do mercado, né? Aí, tipo assim, né, eu vou deixar, tipo, desse jeito Não vou pra pegar a rata, né, pra deixar ali guardadinho, organizadinho já Porque quando eu for estudar já vai o quê? Partiu escola, né, não, irmão? Se você não assistiu ainda meu vídeo de material escolar Vai direto aqui nos cards que, ó, mano, tá bem top Você vai se cagando, tá risado, porque o povo lá mesmo quase morre Não se esquece, gente, deixa seu like também Bora tentar bater 5 mil likes nesse vídeo, entendeu, cara? Bora tentar bater 5 mil likes Me segue também lá no meu Instagram, cara, que assim, meu Instagram, sabe o quê? É uma delicinha, sério, meu, vocês vão lá me seguir? Eu sei, né, gente, que assim, eu sou feio Mas, tipo, dá pra aguentar o susto de vez em quando, entendeu? Então vai lá me seguir, cara, pelo amor de Deus Mas enfim, né, gente, bora deixar de enrolação que eu sei que vocês já estão enjoando Então, gente, primeiramente eu vou tirar o quê? Esse negócio aqui, ó, que veio que eu não tirei ainda da... Não tem? Não sei se tá dando pra enxergar E veio quando eu comprei, só que assim, eu não tirei esse bagulho aqui ainda Ó, gente, pra quem quer saber o preço de quanto eu paguei nessa boa Eu paguei foi o quê? 80 reais Aqui, ó Filho, foi baratinho, na moral E olha assim, não, esse ano... Ó, mano, eu achei ela bem bonita Ó, da Kine aqui, entendeu? Ó, da Kine, tá vendo? Ah, meu filho Não sei que marca é essa, mas assim, tô usando, entendeu? Eu não sei nem por que eu peguei a bolsa Porque na verdade, na verdade, na verdade Eu vou começar pelo quê? Pelo estojo organizando, né, gente, ó Porque assim, cara, o estojo é mais complicadinho Porque assim, aqui é só botar o quê? Os cadernos, pelo amor de Deus E assim, gente, esse estojo aqui, ele tem duas divisórias Ó, tem essas duas divisórias No vídeo passado, que eu mostrei no meu material escolar Eu não mostrei essas canetinhas aqui pra vocês, ó Porque na verdade, na verdade, eu comprei essas canetinhas Essa canetinha aqui esses dias E aí, gente, essa parte do estojo é desse jeito aqui, ó Tem esses negocinhos pra botar o que eu quiser, entendeu? Aí eu pensei o quê? Já que eu comprei as canetinhas Bora botar essas merda aqui desse lado mesmo Ó, gente, eu vou botar aqui, ó Esse preto desse lado E aí vai ficar assim Meu Deus, trampe demais Mano do céu Não, essa aqui eu tô feia Pelo amor de Deus, eu vou botar nem aqui Vou colocar esse azul Esse verde aqui primeiro, né? Porque tipo assim, pra ter verde claro Verde escuro, né não? Aí vou botar esse azulzinho, ó Mano O próprio Fisco Proi E por final, gente, eu vou colocar o quê? Esse lilás mesmo Esse lilás não, esse roubo Véi, olha como ficou bonito Na moral, quem diz ele que tá feia Porque ele tá com inveja aí Né? Ó Meu filho Aí, gente Sobrou essas cinco canetinhas aqui Tipo, como elas eram as mais feias mesmo As cores mais feias Desculpa, tá, mãe? Desculpa eu estar xingando vocês desse jeito aqui na sua frente Mas é porque assim, vocês são feias mesmo Não posso fazer nada, né? Eu vou colocar desse lado aqui mesmo, ó Porque tem essa partezinha aqui também Nem tem essa rede de pegar peixe Aí eu vou botar esse desse lado mesmo Tipo assim, gente Como o meu estúdio Nessa parte aqui tá bem colorido Como vocês podem ver, né? Eu vou colocar o quê também? Os meus marcatextos Ó, eu tenho esses quatro marcatextos, entendeu? Mano, tipo assim Por isso que eu digo pra vocês Estou me achando esse ano Meu Deus, mano Porque ano passado Eu só tinha esse aqui da Estabilo Mas esse assim Esse aqui Mas esse ano, meu filho Assim, eu tô procando Os quatro marcatextos de uma vez só Ou seja Aí nessa parte aqui Eu só vou deixar essas coisas mesmo assim De colorida Essas coisas coloridas, entendeu? Porque lápis E coisas Essas outras coisas Eu vou botar na outra parte desse estúdio Ou seja Eu vou botar aqui desse lado, ó Pra ficar bem organizadinho mesmo, cara Pra eu não precisar ter Pra ficar bem organizadinho mesmo, ó Vou botar nessa parte aqui, ó Da rede Só que assim Eu não sei se vai caber, né? Mas porque já tá inchado o negócio aqui É, gente, ó E vai ficar assim desse jeito mesmo E dessa parte aqui Eu não vou colocar mais nada Porque já tá cheio, entendeu? Aí não dá Não dá nem pra enfiar aqui mais nada, entendeu? E dessa parte tá concluída E vai ficar assim, ó Oh my god, cara Gente, na segunda parte Eu vou colocar essas coisas normal Que tem Tipo, eu vou colocar os meus três lápis Essas coisas, entendeu? Tipo, os três lápis que eu tenho Eu só espero que esse povo da minha sala não me roube Porque assim, tem uma mania de roubar aqui Ó, eu já disse pra vocês, viu? Vocês não me roubem não esse ano E assim, esse ano eu tô esperto, viu? Porque se vocês me roubaram Meu fio, no outro dia Eu chego com 38 bem na sua testa Ah, meu fio Eu já tô dando avisa logo aqui pra minha sala Né? Porque vocês tomem cuidado, meu fio Aí eu vou colocar a minha cola também Nessa parte Ó, gente Eu vou colocar também as três canetas Que eu tenho A minha borracha Que é maior que minha testa Ó Tá velhinha aqui Mas vou usar assim mesmo esse ano Entendeu? Aí eu vi um comentário esses dias, né? Ai, Jesus É mentira que você nem usa esses materiais aí Que é do ano passado Filho Ah, você acha o que? Que eu comprei aqui pra não usar a minha vida toda Eu vou usar, meu filho Até acabar Ó, eu não tenho essas besteiras aí não Entendeu? Ai, não sei o que Só porque é do ano passado Eu não vou usar Ai, meu fio Você já tá vendo o que? Eu mesmo não tenho essas besteiras aí não Enquanto existe borracha aqui Eu vou usar, entendeu? Eu, hein? Palhaçada Vou botar ela aqui também Ó Tô botando, ó Vocês acham que eu não tô botando? Tô botando aqui, velho Aí eu vou colocar também Esse negócio aqui Que é meio que uma macumba Porque, tipo assim, ó Ele é borracha Ó, borracha, entendeu? Tá vendo aqui? Não sei se tá dando pra enxergar Porque essa câmera aqui Meu fio Pra focar é meia hora Aí tem Aí ela também é lapiseira, entendeu? É dois e um Eu não sei nem pra que ver Essa cratera aqui, ó E na verdade Porque, tipo assim Vem o buraco normal do lápis Vem essa cratera Esse buraco aqui Esse negócio, entendeu? Porque eu mesmo não vou usar Essa coisa aqui Porque, aí eu tava vendo Nos comentários Daí você estava dizendo Que era de giz de cera Não tem aquele lápis lá Que pinta também? Na verdade Eu nunca usei esse negócio aí Mas, né? Gente, vou colocar também O corretivo que eu comprei, né? Normalzinho Eita, velho Meu estojo Eita, meu Deus Não, o meu estojo Esse ano tá o quê? Inchado Parecendo um sapo Ano passado não tava desse jeito não Olha como tá inchado E eu... Eu também tenho essa lapiseira aqui, ó Que é pra me emprestar Pros meus amigos Pra ele não me roubar Se roubaram já era Eu não empresto mais Eu digo que eu não tenho Essa lapiseira aqui é do ano passado Aí eu vou usar ela também Esse ano, né? E pronto, né, gente? Ó, vou fechar aqui E meu estojo Tá concluído Meu Deus! Aí, né, gente? Tipo assim Minha mochila, como eu já falei pra vocês Ela tem quatro divisórias Tem essa aqui Essa outra aqui Tem essa outra E tem mais esse buraquinho aqui Entendeu? Esse negócio E o meu estojo Eu vou colocar aqui Nessa penúltima parte Nessa aqui, ó E só vai ficar ele mesmo aqui Porque, tipo, eu não tenho tanta coisa assim Igual esse povo aí diz Outros youtubers Que é empicheado em material escolar Ou seja, eu não tô enchei Desses negócios aí, não Pelo amor de Deus Aí só vai ficar o meu estojo Mesmo aqui nessa parte Porque meus planos sabem o que é? Colocar o meu caderno Nessa outra parte aqui, ó Nessa parte aqui E nessa maior Essa parte aqui É a maior de todas E assim, cabe até eu aqui dentro, ó Não, gente Estou aqui, ó Tá me enxergando? E nessa outra parte grande Eu vou colocar o quê? Os livros da escola Entendeu? Que é pesado Que é um monte de livros Eu vou botar aqui, ó Nessa parte meia Ou seja, eu só vou botar eles aqui Quando eu começar a estudar Aí eu vou colocar aqui Os meus cadernos nessa parte, ó Nessa parte Pra quem não viu Qual é o meu caderno Esse aqui, ó O primeiro que eu comprei Porque na verdade Eu comprei dois cadernos esse ano E comprei esse outro aqui, né? Vou colocar ele aqui também, ó Tipo assim Eu tenho esses post-it aqui, entendeu? Esses post-it aqui E tenho mais esse caderninho Só que aí eu tava pensando assim Onde é que eu vou enfiar esses post-it aqui? Porque no estojo eu não quero botar Porque tipo assim Ano passado eu fiz isso aí De colocar no estojo Os post-it E ficou assim Pior que um chiqueiro, entendeu? Todo melado aqui de posta De posta não, né? Cara De sujeira, pelo amor de Deus Aí eu tava pensando aqui, gente Ó De colocar os post-it No fundo Desse caderno aqui, ó E assim Eu acho que vai combinar super, entendeu? Quando eu tipo For escrever e tal Vai dar tudo certinho Porque se eu colocar aqui dentro O caderno vai ficar estufado Aí não vai emprestar Eu tenho essa cola aqui Que cola até a sua boca Se eu botar ela Sério, é muito boa Aí eu vou colocar aqui agora Pra vocês verem Qual é a minha ideia Que eu tava pensando Tcharam Gente, olha como era a minha ideia, ó De fazer Velho Não, eu tô me sentindo Aquele Aqueles povo Que gosta de estudar assim Que é todo organizadinho Velho Esse ano aqui eu tô Não, bocando mesmo Fala a verdade Eu só não vou mostrar de novo Porque eu tô esperando secar Porque assim Se eu não esperar Vai sair Mas assim, gente A ideia é essa Aí quando eu precisar de um post-it É só vir aqui E puxar e pegar Né? De boa E quando eu for escrever Eu vou escrever assim Aí eu boto na mesa E escrevo normal Entendeu? Não vai atrapalhar em nada Eu só espero que não caia aqui Porque senão eu vou ter que colar Com o colar quente Como essa bolsa tem essa parte aqui, ó E tipo assim Eu não sei o que Eu não sabia o que eu ia colocar Eu vou colocar esse caderninho aqui mesmo Eu só não vou colocar agora Né? Porque tipo assim Senão vai cair o negocinho aqui Cara, ele vai estragar a minha ideia E por final, né, gente Vou colocar o que? Também minha régua Nessa parte Como ela não precisa ficar esticada assim Como aquelas outras É só dobrar ela aqui mesmo Enfiar aqui E pronto Acabou a história E pronto, né, gente Ó a minha mochila Meu material escolar já tá todo organizado Não tô apaixonado, velho Não tô apaixonado, velho Assim, eu já tô ansioso Isso pra começar a estudar E assim, esse ano Eu prometi pra mim mesmo Que eu vou Ficar super, hiper, mega organizado Bora ver se eu vou conseguir, né? É uma das minhas metas Eu espero que eu consiga Porque tipo assim No início do ano Eu fico todo assim Organizadinho Mas no final Fica pior que uma merda Né não? Mas enfim, né, gente Eu espero muito Se vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Já deixa o seu like Porque a meta é 5 mil Então ó Bora tratar de deixar o like aí, viu? Não esquece também De se inscrever aqui no canal Se você é novo por aqui Então é isso Um beijão Tchau e até o próximo vídeo